Olá, é uma satisfação ver vocês com a gente novamente aqui na nossa nova edição do Cineciência. Hoje com um filme muito interessante, Interestelar, um filme 2014, super atual, sempre buscando um conteúdo que nos deixe com os nossos desejos e questões totalmente aguçadas. O Cineciência é um dos programas da nossa programação, hashtag Misa em Casa, que é uma programação com muitas atividades, você pode entrar de várias maneiras, pode seguir o MIS no YouTube, pode entrar no nosso Instagram também e seguir a gente no Instagram, e você recebe as mensagens específicas de tudo que está acontecendo, os mais de 440 filmes e programas que estão à disposição no YouTube, sempre trabalhando questões ligadas ao acervo do museu, trabalhando debates como esse do Cineciência, sempre procurando atualizar as nossas cabeças, como eu disse no início, para o que há de mais up-to-date com respeito à ciência e ao cinema, juntando essas duas linguagens aí. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ver vocês aqui. Vocês sabem que o hashtag Misa em Casa é uma programação também alinhada à programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado através do hashtag Cultura em Casa, que é a programação da Secretaria. Cineciência é muito importante para a gente porque ele permite sempre falarmos de filmes bacanas, de filmes importantes, de filmes interessantes, e sempre debater e discutir esses conteúdos com a presença de pessoas incríveis, sempre lideradas aí pelo Goldfarb. Goldfarb, que é físico, é professor da PUC, é especializado em cultura judaica, é uma das figuras históricas aí do livro no Brasil, e é um grande amigo da gente aqui no Misa, é curador desse programa Cineciência, é curador também de mais uma. Ah, ele aí do lado, que bom, é bom ver você junto. É também curador do programa Misa Ex Libres, nós fazemos duas edições mensais do Cineciência e fazemos uma edição mensal do Misa Ex Libres, e dentro de alguns dias aí vamos ter mais surpresa. Acompanhe, portanto, o nosso site, as nossas informações todas. Uma coisa legal de saber, como eu estava dizendo, é que sempre temos um programa com um debate interessante, liderados pelo Goldfarb, mediados pelo Goldfarb, mas pessoas como, por exemplo, hoje a Lê Passini, que tem uma vida muito interessante, ela está em Buffalo hoje, ela mora nos Estados Unidos, ela é física espacial, é escritora, é comunicadora científica, está no YouTube com o programa O Que Diz a Física, é onde você pode encontrá-la sempre. É mentora de um projeto incrível da ONU, que é o Space for Women, que é um programa muito legal, que põe em discussão, em debate na ONU, a importância da presença da mulher na indústria espacial, na indústria aérea espacial. E aí a gente não está falando só do lançar as pessoas para o espaço, e nem buscar o espaço como uma futura morada, mas em toda a indústria, que envolve desde a indústria da aviação, a pesquisa, toda a área científica, e a Alê é uma das inspiradoras desse projeto lá fora. A gente vai ter a oportunidade de conversar com ela outros dias aí, já estamos entabulando com o Gold para a gente fazer um bate-papo com ela sobre a presença da mulher na indústria aérea espacial. Ela também é licenciada em bacharel em Física pela Mackenzie, é doutora em Geofísica Espacial pelo INPE, é doutora em Ciências pela Universidade de Ulu, na Finlândia. Ela trabalha em vários estudos de pesquisa americanos, como a Applied Physics Lab, a própria NASA Godard, o Observatório de Arecibo. Ela é cientista da NWRA Boulder, no Colorado, é CEO da empresa InSpace, e lidera também projetos de educação e divulgação científica. Não menos qualificado e não menos doutorado, o Rodrigo Pereira, que também está com a gente, é físico como Goldfarb, é físico pela USP, ele também foi doutorado em Física e Matemática, depois se tornou pós-doutor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, tem uma carreira corporativa iniciada nessa área estratégica, também falando em tecnologia de comunicações, tecnologia de informação e telecomunicações. é CEO da Logicals Latin America, uma das maiores empresas de serviço e integração de soluções tecnológicas na América Latina, tem mais de 3 mil colaboradores, está em 11 países, enfim. Tanto o Rodrigo quanto a Alê nos dão um prazer enorme, a honra de recebê-los aqui no MIS, nesse MIS virtual, que continuará virtual, não é, Goldfarb? Voltando em breve também receber pessoas, a gente torce para isso todos os dias, para que a gente volte logo, entre logo na fase verde, possa abrir as portas. Mas independente do abrir as portas para as pessoas, e podermos aí em breve também darmos aperto de mão e abraços, nós continuaremos fazendo as atividades virtuais cada vez com mais força, e enquanto o Goldfarb comenta tudo isso com esse pessoal, e comenta o filme, eu vou ficar lá atrás dos bastidores ouvindo e curtindo isso como um bom curtidor de ciência e cinema. Beijo para todos. Tchau. Obrigadão, Kleber. Mais uma vez estamos aqui num domingo de sol no meio da pandemia, no meio do nosso isolamento em casa, MIS em casa. Queria agradecer ao Kleber Papa por todo o apoio que ele vem dando desde abril, logo no início, e a gente começou a preparar essa programação, e eu estou muito contente com tanta gente participando, estou vendo que o chat aqui já está se animando, o pessoal já está comentando antes dos nossos debatedores. Queria agradecer também à Jéssica, que está aqui nos bastidores, o Lucas, acho que eu não esqueci ninguém, e eu não vou apresentar novamente, o Kleber já deu aí o currículo da nossa turma, eu estou em casa hoje com dois debatedores novos aqui no Ciência, vão voltar várias vezes ainda, e são dois físicos, então estou em casa, porque aqui também tem um físico, e eu passo diretamente a palavra para a Lê Pacini, lá do norte, nos Estados Unidos, ela está em Buffalo, lugar muito bonito, perto da Big Cachoeira, perto de Niagara Falls, e muito bem-vinda, Lê, parabéns pela tua carreira aí nos estates, pelo teu trabalho, ela é uma física espacial, turma, e acho que nada mais apropriado do que você para a gente poder analisar esse filmaço que eu acabei de assistir hoje à tarde, antes de começar aqui a nossa live, eu gosto, como o Kleber falou, manter o espírito de quando era presencial, a gente passava o filme lá no auditório, na Avenida Europa 158, e agora a gente está aqui restrito ao mundo virtual, mas que também permite a gente pensar, refletir e debater em conjunto. Lê, você tem 15 a 20 minutos, a bola é tua, super bem-vinda ao Cine Ciência. Obrigada, muito obrigada por esse convite, eu estou super honrada de estar participando desse projeto lindo do MIS, e eu espero que a minha conexão permaneça estável, eu estou aqui, não estou em casa, estou na casa da avó, então a internet está um pouco oscilando, espero que a gente consiga conversar direitinho. Bom, eu não trabalho na área específica da cosmologia, né, o meu trabalho, ele é mais em torno da estrela, que é mais importante para o nosso planeta, o Sol, então eu não entro nessa parte da relatividade muito, mas eu adorei o convite de comentar esse filme, porque tem vários pontos que todo físico adora pensar sobre, né. Então eu listei aqui quatro coisas que eu gostaria aqui de levantar a bola para a gente ir pensando em relação a esse filme. Esse filme, ele teve um diferencial inicial, que foi realmente a consultoria de um físico, que trabalha com essa parte da teoria da cosmologia, dos buracos negros, né, com essa parte dos buracos de minhoca, então tem muitos componentes de fato que vêm da teoria da física mesmo e real, né, porém tem outras coisas que são muita extrapolação e que deixa um pouco a gente um pouco confuso em alguns momentos, né. Então, para começar, eu vou falar sobre a questão do planeta Terra, né, então o filme, ele já começa retratando um futuro bastante sombrio para a gente, né, no qual a gente não tem mais recursos naturais, não tem que tentar com dificuldade de ter comida no planeta, a gente vê a ocorrência de eventos extremos, né, de tempestades de areia, e tudo isso, na verdade, é uma extrapolação dos cenários que a gente tem, de fato, baseado no aquecimento do planeta que a gente está promovendo com as ações humanas, né. Então, tem o painel intergovernamental de mudanças climáticas que ele faz a partir dos estudos que existem hoje, né, da variabilidade do clima no planeta, esses cenários são extrapolados e a gente tem a perspectiva do que pode acontecer se a gente tiver, se a gente não parar e reduzir os impactos da nossa pegada de carbono, né, da nossa poluição no planeta. Então, eu já levanto, já começo aqui a nossa discussão para parar para pensar sobre isso, que, de fato, a gente quer deixar um planeta que tenha recursos para os nossos descendentes, para os nossos filhinhos, nossos netos, né. Então, eu já sugiro a todos que deem uma olhada na página das Nações Unidas, onde a gente tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que a gente repense as nossas ações do dia a dia, né, das nossas empresas, da nossa própria atividade normal dentro de casa, para que a gente reduza, de fato, esse impacto que estamos causando no planeta. Depois, o segundo tópico que eu amei, né, que já vê no início do filme, é a questão de levantar a utilização da metodologia científica. Se todo mundo lembrar, lá no comecinho do filme, a menina, né, que é a filha do personagem, que ela, na verdade, salvou o mundo no final, mas ela começa a ver coisas acontecendo que ela não sabia explicar, e ela associou aquilo à existência de um fantasma, né. Então, o pai propõe a ela, e o pai, ele é um engenheiro, ele é um piloto, né, a gente vê que ele é um cientista, né, de forma mais global da palavra, e ele propõe a ela, então, que ela faça anotações, que ela verifique a teoria, que ela tem que explicar. Então, ele, na verdade, descreve os passos da metodologia científica, né. Então, vamos entender um fenômeno, que é, na verdade, um fenômeno que a gente não sabe explicar, e isso é o trabalho de um cientista, né, tentar entender, a partir das teorias e das outras observações, fenômenos que a gente não conhece. Então, somos todos detetives aí da natureza, tentando explicar o desconhecido, né, essa é a ciência, e esse é o trabalho de um cientista. Então, eu achei o máximo, já, o pai de cara já levantar essa questão pra menina, né. E aí, a gente vê também que, nas escolas, eles estão ensinando coisas que, meio, hoje que a gente considera meio conspiratório, né, de falar que o homem não foi a Lua. E aí, a gente, eu achei muito central isso no filme, porque você vê a manipulação da narrativa da educação, né. Como que a gente pode, ali, fazer uma geração inteira acreditar ou não no que, de fato, foi científico, né, como foi a exploração espacial lá na década de 60, né, com a ida dos astronautas à Lua no programa Apolo. E no filme, naquele futuro ali sombrio, as pessoas acreditam que aquilo não é importante, porque, na verdade, você pensar em exploração espacial e mostrar às crianças que o ser humano pode explorar, né, o sistema solar e pode ir pra fora do planeta, isso abre a mente da geração, da nova geração. E naquela situação de um planeta em colapso, né, que era o caso daquele futuro retratado no filme, eles não acham importante que as crianças pensem dali pra fora, eles querem que as crianças se concentrem em virar plantadores, né, fazendeiros, né, então, porque aquilo, a exploração espacial, ele tiraria a criança daquela realidade de se tornar ali um fazendeiro. Então, eles cancelaram essa informação e tornaram isso como se fosse uma mentira. Então, a gente tem, a gente vê ali a importância de se orientar pelos registros, de fato, do que aconteceu na história, né, e às vezes essas narrativas, elas são distorcidas, né, e a gente sabe disso porque no Brasil a gente teve, por exemplo, a parte, toda a história do descobrimento do Brasil, a narrativa, ela é toda, né, centrada nos europeus, então, a gente conheceu uma história ali que veio de uma parte, contada por uma parte das pessoas, não pelos índios, por exemplo. Então, eu acho que é legal também a gente pensar nisso. Eu sei que vocês estão querendo que eu fale de física, eu já estou chegando lá, tá? O outro ponto que eu acho central, antes de entrar na física mesmo, é a questão que foi levantada dizendo sobre a NASA, ela está ali fazendo um trabalho meio que nas escondidas, mas ela está tentando tirar as pessoas do planeta e não tentando salvar o planeta. e esse eu acho que para a gente da área espacial e da ciência básica em geral, a gente sempre leva essa questão de forma pessoal, porque as pessoas questionam os investimentos que vêm na nossa pesquisa e os investimentos na área da exploração espacial como se fosse uma coisa assim, ah, a gente tem problemas maiores a serem resolvidos, né? E na verdade, a gente não pensa muito que no setor espacial, talvez a maior parte das pessoas que trabalham no setor espacial, elas estejam na verdade olhando de fora para dentro do planeta. A gente tem hoje em dia muitos observatórios espaciais em órbita olhando para o planeta e ajudando a gente a fazer monitoramento dos nossos recursos naturais, né? Até para a gente administrar esses recursos, a gente tem as observações de desmatamento, a gente tem como identificar os recursos hídricos, então toda essa parte que a gente chama de geoanalítica, né? Isso tudo é uma parte muito importante do setor espacial, então a gente tem que já ter essa desconexão desse conceito errado de que trabalhar no setor espacial significa necessariamente olhar para fora, olhar para buracos negros e coisas distantes e na verdade não, a aplicação espacial está no nosso dia a dia, está no nosso GPS que utiliza dados de satélite para localizar a gente no planeta, né? Então tudo isso é uma coisa muito importante para que a gente lembre sempre que o setor espacial ele ajuda a gente no dia a dia e está muito mais conectado à nossa vida do que a gente imagina, né? Então pensando já voltando aqui para a localização do GPS, eu já vou engatar com a questão das dimensões, né? Então a gente vive numa realidade que tem quatro dimensões, tem as três dimensões espaciais, né? Que seria direção XY, norte, sul, leste, oeste e em altura, então a gente tem três dimensões para localizar um ponto no espaço, por exemplo, e a gente tem a dimensão que é o tempo, né? E a quarta dimensão que a gente utiliza aqui na nossa realidade, ela é uma dimensão independente das outras, né? Então o tempo ele corre sempre para frente, né? E a gente tem meio que o poder de escolher as outras três dimensões e a gente se locomove nessas três outras dimensões e, mas a gente não consegue meio, não consegue controlar em que ponto desse tempo a gente está localizado. E isso acontece porque a gente vive uma realidade que é não relativística, né? É uma realidade de velocidades baixas. Então todas as nossas atividades e tudo que a gente entende do universo aqui, né? Do nosso dia a dia, isso acontece em velocidades bem abaixo da velocidade da luz. Então a gente chama isso de não relativística e por isso essa quarta dimensão para a gente é manter uma independência, uma unidade independente, né? Para a gente. Porém, se você for pensar em coisas que acontecem mais altas velocidades próximas da luz que é, a gente já chama isso de uma física relativística, né? Que já é descrita ali por outras equações, né? Que são da parte da relatividade. A gente vê que esse tempo começa a ter, a gente consegue fazer uma dilatação temporal quanto maior for a nossa velocidade. Então é por isso que existe sim essas outras dimensões aí, essas mudanças, por exemplo, quantos anos se passa num planeta que está ali num campo gravitacional que promove uma aceleração ali nele, né? Em tudo que acontece ali, você está sob um campo gravitacional que exerce uma realidade ali sobre você que é já mais relativística. Então, o tempo ali para você passa muito mais devagar do que para alguém que está fora desse campo gravitacional que é para a gente. Então por isso que eles falam lá no planeta está passando uma hora, na Terra está passando sete anos. e isso de fato é descrito pela teoria da relatividade e a gente espera que isso aconteça, né? Exatos esses números que utilizaram no filme foi uma extrapolação muito grande porque de fato para que essa diferença entre uma hora e sete anos acontecesse, você teria que estar já numa condição ali muito próxima do buraco negro e isso não poderia estabilizar uma órbita de um planeta, isso não teria como acontecer. E uma outra coisa que acontece em altas nessa componente mais relativística existe também o que a gente chama de contração espacial. Então não é só o tempo que dilata, as dimensões também contraem. Então a gente não teria a possibilidade de simplesmente chegar lá e sentir essa dilatação temporal sem que a gente já tivesse sido colapsado no nosso próprio corpo. Então a gente não tem como estar vivo ali naquela situação. Então isso é uma extrapolação permitida pela licença poética ali de uma ficção científica, né? Então isso foi legal de ver. Uma outra coisa que também a gente para pra pensar assistindo o filme assim é a questão de chegou, então eles observaram essas anomalias gravitacionais ali em torno de Saturno, né? Que seriam então a existência desses buracos de minhoca. Então primeiro que é importante lembrar o que é a diferença de buraco de minhoca e buraco negro, né? As pessoas às vezes confundem esses conceitos. O buraco negro ele é na verdade uma parte ele é a morte de uma estrela de alta massa. Então o buraco negro as estrelas elas nascem de uma nuvem ali de gás e depois ela vai colapsando ali a matéria no centro dessa estrela até criar uma condição de pressão e temperatura que promove a fusão ali de reações nucleares no núcleo que começa a gerar energia e é por isso que a estrela tem, ela produz energia, né? E isso vai acontecendo ao longo da vida da estrela o sol ele tá na metade da vida dele, né? Da duração de uma estrela com essa massa característica do nosso sol e ele tá queimando a primeira fase ainda desse processo que é queimar o elemento mais leve que é o hidrogênio e gerar elementos mais pesados por exemplo o hélio vai chegar um ponto daqui bilhões de anos, né? Vai chegar um ponto que esse hidrogênio não vai estar mais disponível então o sol passa a criar ele cria uma segunda condição que é pra queimar um elemento mais pesado então ele vai fazendo isso e se a estrela tiver bastante massa ele vai fazer esses ciclos de essa ciclagem da estrela e da vida da estrela e vai começar a processar elementos cada vez mais pesados até chegar num ponto que isso não se sustenta mais ele já processou a ferro ali coisas mais pesadas e aí você tem o que a gente chama de supernova que é a morte da estrela né? Então você tem a supernova e tal e você acaba virando se a estrela tiver essa condição necessária com essa massa condição de massa grande você cria um buraco negro que é o que resta que é uma estrela seria uma estrela morta bem pequena muito, muito massiva e aí o que acontece quando você tem essa condição você cria você distorce a malha do espaço-tempo em torno de você porque é essa condição de massa muito grande e aí fica meio como um ralo ali né? no universo então tudo que acontece em volta vai ser atraído por aquele ralo gravitacional que é o buraco negro que é o que o buraco negro criou em torno dele então isso é o que a gente entende de buraco negro buracos negros foram previstos inicialmente nas teorias e eles já foram observados experimentalmente então a gente sabe que isso existe mesmo comprovadamente os buracos de minhoca eles são uma condição ainda mais extrema né? dessa distorção da malha do espaço-tempo e ele meio que ele dobra o espaço-tempo e se tiver um outro uma outra singularidade do outro lado você fura esse espaço-tempo então você conseguiria atravessar pra uma outra dimensão ou pra uma outra parte do universo e aí esses buracos de minhoca eles foram previstos na teoria né? existe isso dentro da teoria mesmo mas nunca foram observados e com essa brincadeira que eles fazem é de que apareceram esses buracos de minhoca aí em volta de Saturno só que se isso acontecesse a distorção do espaço em torno da do nosso sistema planetário seria tão dramático que a gente não teria as órbitas continuando estáveis como estão né? Saturno não estaria mais ali então assim qualquer mesmo que um buraco negro muito menos massivo se aproximasse do sistema solar isso já promoveria uma catástrofe orbital aqui pra todos os nossos planetas então assim você não teria a possibilidade de ter um buraco de minhoca ali pra que você acesse e volte e tudo fique normal em torno de você então isso também foi uma extrapolação ali pra ficar bacana né? e aí uma coisa legal também que eles mostram é a questão do planeta então eles vão por esse buraco de minhoca pra uma outra parte né? do universo e lá eles encontram planetas que seriam habitáveis teriam as condições pra sustentar a vida só que esses planetas orbitam um buraco negro né? e aí eles mostram até os fenômenos que acontecem nesses planetas tipo aquela onda gigante né? então as marés de fato seriam marés que aconteceriam né? e fenômenos no planeta que aconteceriam se você estivesse num campo gravitacional mais extremo se você estivesse orbitando ali um buraco negro ao invés de estar orbitando o sol né? por exemplo isso poderia acontecer porém a questão da habitabilidade ela é muito extrapolada no filme né? então os exoplanetas né? os planetas fora do sistema solar eles foram descobertos no observatório de Arecibo onde eu trabalhei lá em Porto Rico né? em torno de pulsares que são outros tipos de estrelas são estrelas de nêutron que estão num outro momento ali da fase da vida da estrela mas que também não seriam habitáveis por conta das órbitas instáveis por conta da do campo de radiação que essa estrela que é um pulsar ela estaria exercendo ali nesse planeta então pra que a gente tenha de fato um planeta com condição de vida né? você tem que ter ali um meio interplanetário muito mais tranquilo você tem que ter uma fonte de energia que no caso ali era toda essa radiação ali do horizonte de evento do buraco negro né? e pra gente a própria energia gerada pelo sol mas esse campo de energia ele não pode ser tão dramático com muitas energias muitas radiações de altas energias ou partículas muito energéticas porque senão você não consegue sustentar a vida de nenhuma maneira você nem consegue segurar a tua atmosfera no planeta então hoje a gente tem aí uma linha de pesquisa na área espacial que os astrônomos trabalham buscando planetas que estejam nessa condição de habitabilidade e que não implica apenas estar a uma distância específica da estrela central mas implica também em ter as condições interplanetárias que permitam a manutenção de vida e a existência de água no estado líquido que essa é a condição meio que primordial pra que a gente considere um planeta habitável né? então isso foi bem bacana assim de ver as possibilidades de condições de planetas que eles encontraram ali próximos daquele buraco negro e que na verdade nenhum deles teria nenhum tipo de condição pra que mantivesse aquela condição de habitabilidade né? que eles demonstram ali então essa foi uma questão também engraçada que eu achei no filme e aí uma outra coisa só pra alincar com o Arecibo também que eu achei legal foi que a comunicação entre ali né? que seria depois a gente viu que era o próprio pai né? que estava tentando se comunicar com a filha quando ele consegue entrar no buraco de minhoca ele vai num universo ali de mais dimensões ele consegue fazer essa viagem no tempo né? e ele consegue de alguma maneira interagir ali fisicamente com aquela com a menina dentro do quarto dela então ele consegue empurrar livros né? que é uma questão muito assim questionável né? essa possibilidade real porém ele ele tenta se manifestar ela pensa em código Morse né? mas ele na verdade manda mensagens em código binário e a mensagem em código binário você manda o número ele representado sempre por zeros ou uns e uma combinação desses zeros e uns e na verdade essa é uma maneira da gente de fato modular um sinal por exemplo se você quer codificar um sinal e enviar ele pra fora e isso foi feito também por Arecibo não sei se vocês já ouviram falar da questão da mensagem de Arecibo né? foi uma mensagem enviada aqui pelo radiotelescópio de Arecibo né? que também ele tem uns transmissores então ele consegue mandar sinal pro espaço e foi a primeira tentativa de comunicar com uma possível civilização extraterrestre e isso aconteceu em 74 a partir de Arecibo quem codificou a mensagem foi um grupo de pesquisadores incluindo Carl Sagan Frank Drake né? que são astrônomos famosos aí e eles codificaram uma mensagem em zeros e uns e a partir da oscilação da frequência do sinal eles enviaram esse monte de zeros e uns que era uma mensagem binária pra uma estrela porque naquela época em 74 ainda nem se sabia onde tinham possíveis planetas fora do sistema solar que pudessem ter vida não tinham sido detectados ainda exoplanetas né? então eles simplesmente miraram ali no aglomerado de estrelas e mandaram esse sinal que ficou super famoso né? e ficou bem conhecido é pra que pra que ela é pra que a gente tentasse falar o que que onde estávamos no sistema solar então mostrava o o planeta a posição do planeta no sistema solar né? qual era a nossa ferramenta de comunicação que era o observatório de Arecibo e um monte de informação sobre a nossa a nossa vida no sistema solar então esse também eu achei bastante interessante que eles também usaram esse tipo de de codificação aí do sinal pra se comunicar entre uma dimensão e outra então deixa eu ver se tem mais alguma coisa não sei se eu ainda tenho mais tempo ou o Gold Farm tá voltando Alê Alê é é óbvio que a gente esse filme dá pra gente ficar horas refletindo mas você já usou todos os 20 minutos vamos convidar agora super legal a plateia já se manifestou com um monte de questão eu vou convidar agora o Rodrigo Parreira cadê o Rodrigo meu colega da Física da USP meu colega da Belas Artes meu colega do MIS né? Rodrigo mais recentemente Rodrigo com a sua esposa e a sua filhota querida foram frequentadores ao vivo lá no MIS do Cine Ciência e agora cá está você do outro lado do balcão fazendo o seu comentário por favor Rodrigo 20 minutos aí pra você e depois a gente vai pras perguntas da plateia legal Zé bom eu adorei ter o convite pra falar desse filme até porque eu adoro cinema adoro ciência e particularmente eu adoro esse filme Interestelar né? também sou super fã de ficção científica tanto livros quanto filmes é um dos temas que eu mais adoro e quando eu falo de cinema de ficção científica eu sempre reconheço assim mais ou menos duas grandes vertentes do cinema de ficção científica uma é aquela que usa ficção científica pra discutir os problemas reais que a humanidade que o planeta vivem mas usa um cenário de ficção pra trabalhar isso aí e uma outra ficção científica mais fantasiosa mais de aventura menos compromissada com a realidade que a gente vive o filme Interestelar ele claramente se associa a essa primeira vertente e a grande referência dessa primeira vertente é um filme de 68 chamado 2001 Odisseia no Espaço a grande referência da outra vertente mais aventuresca todo mundo conhece Star Wars 2001 é um filme do Stanley Kubrick e esse filme Interestelar ele bebe muito desse filme 2001 ele tem muitas referências ao filme 2001 temas como música temas como alguns objetos então o próprio o próprio robô existem várias referências desse 2001 a esse filme então eu recomendo que quem gostou de Interestelar que dê uma olhada em 2001 foi muito interessante bom, mas como Interestelar ele começa falando ele na verdade está tratando da situação que a gente vive na Terra hoje e ele começa falando de um desastre ecológico o que o filme insinua é que nós realmente estragamos o planeta que a ação humana destruiu o planeta e a forma como ele conta isso é a partir do clima desastres climáticos toda aquela aquelas cenas da poeira aquelas cenas das tempestades de areia aquilo na verdade se inspira num episódio real que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30 que foi uma seca que durou 10 anos no meio oeste americano e isso é chamado de Dust Bowl o prato de poeira foi um fenômeno que veio a partir da superexploração das florestas plantações para todos os lados quando veio a seca não havia como segurar a poeira no solo e foi um grande desastre isso durou 10 anos esse episódio nos Estados Unidos então é legal que o filme recupera toda essa iconografia todas essas imagens do Dust Bowl para colocar o contexto de como a história vai se desenrolar bom aí assim a partir desse ponto fica claro que assim não tem mais jeito que se a humanidade ficar no planeta vai todo mundo morrer vai morrer porque não vai ter comida vai morrer porque o clima vai ficar desfavorável e as pessoas vão sufocar vão ficar doentes e vão morrer isso me lembrou também alguns textos e episódios do Stephen Hawking do final da vida dele mais ou menos em 2017 ele morreu em 2018 onde ele começa a falar exatamente isso ele começou a ter uma visão muito pessimista da humanidade que o mundo ia acabar e que se a espécie humana quisesse sobreviver no longo prazo a exploração de outros planetas tinha que ser uma prioridade né pra poder propagar a espécie humana colonizando outros planetas e a partir daí garantir a sobrevivência da espécie bom aí surge o grande tema dos exoplanetas que a Lê falou também né os exoplanetas são aqueles planetas que ficam fora do sistema solar porque a gente sabe que no sistema solar não tem planetas realmente que sejam muito adequados à vida humana o primeiro exoplaneta foi descoberto no começo da década de 90 e hoje já existem mais de 4 mil exoplanetas identificados né e existem mais ou menos uns 100 deles que são exoplanetas com condições razoavelmente semelhantes à Terra que estariam na zona de habitabilidade né inclusive assim o primeiro desses exoplanetas descoberto como um exoplaneta em torno de uma estrela da sequência principal quer dizer uma estrela parecida com o Sol foi em 95 e deu o prêmio Nobel no ano passado né para os caras que descobriram esse exoplaneta então assim aí surge essa questão dos exoplanetas e bom a gente tem que chegar lá né então a grande questão que surge na sequência é como é que a gente chega lá e aí esse é um grande problema na questão da exploração espacial que é a viagem em longa distância todo mundo sabe que a velocidade todo mundo sabe ou a maioria das pessoas sabe que a velocidade máxima que um sistema físico pode atingir é a velocidade da luz e muitos desses objetos que a gente fala é que a maioria dos objetos estão a dezenas centenas milhares milhões de anos então como chegar lá né então esse é um grande problema e um grande problema na ficção científica também a solução que os caras deram aqui foi o famoso buraco de Mion que a Ale falou também mas nessa hora da viagem surge um grande uma grande estrela do filme que chama-se teoria da relatividade né a teoria da relatividade ela aparece sobre dois aspectos aqui a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral a especial foi uma publicação foi uma teoria do Einstein de 1905 a teoria geral ele publicou dez anos depois 1915 na teoria da relatividade especial é onde ele fala da velocidade da luz como limite máximo para os sistemas físicos e isso implica necessariamente que o tempo passa com durações diferentes entre sistemas físicos que se movem entre si né e aí surge toda aquela história de o cara está viajando a uma velocidade próxima da luz o tempo para ele passa mais devagar do que para aquele cara que está na velocidade subrelativística né a velocidade que a gente conhece a velocidade muito menores que a velocidade da luz e aí surgem vários paradoxos legais no filme inclusive o paradoxo principal no final que é quando ele encontra a filha e ela está velha né e ele continua jovem porque ele viajou com uma velocidade tão grande que o tempo passou passou pouco tempo no referencial dele né o outro a outra relatividade que surge é a relatividade geral que é quando Einstein tenta descrever a gravidade a partir de uma visão geométrica do espaço-tempo então o que ele diz putz a massa a matéria ela distorce o espaço-tempo em volta dela né de uma certa forma e a gravidade ela é uma consequência dessa distorção e aí ele cria uma série de equações etc e entre essas equações surgem as singularidades que é o buraco negro que a lei explicou muito bem mas também surgem como possibilidades os tais os buracos de minhoca que seriam estas conexões entre diferentes espaços diferentes áreas do próprio universo ou como alguns físicos tem falado hoje em dia até entre diferentes universos em teorias que consideram esses diferentes universos como possíveis né essas essas a lei falou também os buracos de minhoca são uma possibilidade né eles surgem como uma possibilidade matemática nunca foi observado e mais até existem vários questionamentos sobre a estabilidade de um buraco de minhoca quanto tempo dura infinitésimo de segundos se existir tá certo o tamanho de um buraco de minhoca e claramente você passar por dentro de um buraco de minhoca é uma esticada forte aí das possibilidades mas para a ficção científica vale muito bem e eu achei a explicação que eles deram lá super interessante aquela quando ele pega o papel dobra no meio e abre o buraquinho porque é exatamente isso é como se você estivesse dobrando o espaço e abrindo um buraco entre as duas folhas do espaço passando de um lado para o outro através de uma dimensão superior super interessante esse negócio bom eles chegam lá né eles chegam lá e eles encontram o buraco negro gargântula né gargântula para quem não sabe é o nome de um personagem da literatura francesa que era um monstro o gigante destruidor das coisas né um livro que foi escrito por um escritor chamado Rabelais no século XVIII era uma sátira na verdade era um livro satírico sobre a sociedade francesa na época e o gargântula era aquele cara que não tinha noção que ele só prestava atenção nas coisas em si mesmo e ele destruía tudo à volta para ter a satisfação dos prazeres dele legal o nome que eles deram para o buraco negro aí aparece aquela imagem do buraco negro aquela imagem é muito interessante também porque aquela imagem ela mostra um outro fenômeno chamado lentes gravitacionais se você olha aquela imagem aquela imagem ela é composta não só pela imagem do buraco negro visto de frente mas com uma parte de trás do buraco negro que aparece também porque a gravidade do buraco negro é tão forte que ela distorce o espaço-tempo e a luz que ia embora ela gira em volta dele então surge aquela imagem bacana do garganto e o que é curioso é que assim o filme é de 2014 mas em 2019 talvez alguns de vocês lembrem foi publicar a primeira imagem real de um buraco negro foi um grande auê apareceu na imprensa em todo lugar e tal e tem tudo a ver com aquela imagem aquele conceito de 2014 estava super coerente com o que foi publicado depois em 2019 bom, aí tem toda essa história de que eles se encontram lá e aí ele entra naquela naquela estrutura multidimensional etc e ele começa a tentar se comunicar com a filha e tal e ali embora isso não seja dito surge um outro fenômeno interessante que é o fenômeno das ondas gravitacionais isso é uma outra previsão da teoria relativística de Einstein na verdade tem outros cientistas antes Poin Carre Eddington depois do Einstein que trabalham esse conceito mas que sempre foram muito difíceis de serem identificadas e aí surge uma coisa interessante é feito um experimento em 2015 chamado LIGO eu até peguei aqui o nome correto Laser Interferometer Gravity Wave Observatory que é a primeira detecção concreta das ondas gravitacionais então os caras detetam as ondas gravitacionais pela primeira vez em 2015 em 2017 eles ganham o prêmio Nobel com isso e eis que quem ganha o prêmio Nobel olha que interessante são três caras um chamado Rainer Weiss o outro chamado Kip Thorne e o terceiro Barry Bars Kip Thorne é exatamente o cara que foi o consultor para toda a física de interestelar então é muito interessante porque é um físico importante ganhador do prêmio Nobel pela detecção das ondas gravitacionais foi contratado para ser o assessor científico do filme então tudo que você olha em torno da utilização da física nesse filme tem uma base bastante sólida bastante sólida porque quem está por trás é um cara que conhece isso profundamente então a forma como ele se comunica com a filha induz a utilização dessas ondas gravitacionais também é interessante quando ele entra naquela estrutura que aquela estrutura é uma estrutura ela é uma estrutura difícil de entender no filme mas tem uma coisa muito bacana porque quando o Alê falou que o nosso universo é composto de três dimensões espaciais e uma dimensão temporal o tempo e aí tem um diálogo no filme interessante sobre isso também onde eles dizem ah mas pode ser que para um ser que vive em outras dimensões o tempo seja como uma distância que você percorre vai para frente vai para trás como você bem entender e é mais ou menos essa estrutura que eles montam ali se vocês olharem com atenção em torno do quarto dela da menina você tem todos os momentos do espaço e do tempo num único bloco está certo e isso permite com que o pai dela no futuro na vida dele consiga se comunicar com ela no passado isso é uma outra questão também que é uma possível a interpretação esticação de cordinha etc do assunto dos buracos de minhoca mas eu achei bem bacana porque ele faz a gente pensar um pouco nessa questão do papel das dimensões na nossa vida e fica bem claro em vários momentos do filme que esses seres que aí está um outro troço que é bem citado também é bem uma homenagem ao 2001 porque isso também existe existem os seres na galáxia que se preocupam com a gente que esta comunicação que esses seres estão fazendo ela se dá através de uma conexão entre diferentes dimensões esses seres estariam vivendo num universo com mais dimensões e teriam construído aquela casinha aquela estrutura para permitir que ele se comunicasse com a filha então assim esse é um tema também bastante interessante bastante profundo essa questão do papel do espaço papel do tempo como é que essas coisas se articulam mas que é usada de uma forma bem bacana e bem poética no filme e aí as coisas se resolvem mais ou menos quer dizer fica muito claro no fim que aqueles seres que estavam tentando se comunicar com a gente tentando dar dicas para a gente do que fazer ali eles na verdade eram aparentemente eram humanos que evoluíram como uma civilização em outras dimensões e aí surgem algumas morais da história porque isso também é um tema interessante a ficção científica ela é extremamente moral ela sempre tenta no final ensinar alguma coisa para a gente e o primeiro ensinamento que eles tentam dar nesse filme é a gente que vai resolver os nossos próprios problemas ninguém vai resolver nós somos responsáveis pelo nosso planeta nós somos responsáveis pela pela nossa existência ninguém vai resolver esse problema pela gente então eles até dão as dicas mas precisa ter um humano ali se comunicando e passando essas informações e a outra coisa que é bacana é o papel do amor que acaba sendo a razão que faz a gente resolver os nossos problemas e esse elo no filme está entre o pai e a filha e isso eu acho uma coisa super bacana desse filme então assim um filme que eu acho super interessante super bonito muito interessante cientificamente um filme que dá para ver várias vezes você vai curtir diferentes aspectos tem vários personagens interessantes tem um personagem fascinante que eu nem falei aqui mas que vale muito a pena explorar que é o pai é o cara da NASA o Brandy aquele cientista que tenta buscar a solução da equação aquele é um personagem muito interessante então assim realmente é um filme que eu curto bastante gosto bastante e adorei ter a oportunidade de ver de novo para participar desse debate aqui com vocês então assim na abertura acho que era isso aí que eu queria falar tá joia Rodrigo o pessoal está gostando muito da dimensão científica aí do nosso comentário cadê a Lê a Lê já está por aí vou pedir para todo mundo abrir o microfone agora Lê eu vou colocar a primeira pergunta é algo que vocês já comentaram para ver se vocês querem aproveitar é do Francisco Tupi que já comentou com a gente aqui outros filmes do cineciência e ele diz assim naquele lugar cúbico chamado de Tesserato dá um nome aí eu não conhecia aquelas imagens são de um único mundo ou também podemos compreender algo tipo de mundos paralelos né então só para é uma coisa que eu brinco o pessoal gostou muito né quer dizer esse lugar lá no buraco negro onde o pai vai transferir para a filha os dados para ela poder resolver a equação que o cientista de mais idade que o Rodrigo comentou não tinha conseguido né é interessante também a gente lembrar que aí é uma é uma questão de uma eles precisam vencer a gravitação para tirar humanos da terra né esse é o é o grande era o plano A né que na verdade o velho já tinha desistido já estava no plano B vamos levar outras pessoas para começar a civilização de novo né então naquele lugar ali estranho né meio maluco assim ele passa através do código Morse né o cara da nave ele passa para ele que está dentro do buraco negro e ele dentro daquele espaço estranho que alguém construiu para ele né o pessoal está muito intrigado aqui no debate esse eles né quem são eles né ele passa as informações para ela já cientista não é mais a menina é a menina grande e ela com aqueles dados ela fica toda eufórica joga os papéis e tal ela resolve esse problema que é o problema aberto né gente o Stephen Hawking trabalhou todo mundo trabalhou né a Lê né Rodrigo que é essa questão da quântica e a relatividade a gente ainda não resolveu hoje ainda bem né eu gosto de ciência aberta né a ciência está cheio de questões aí para serem resolvidas então vamos lá a questão do tupi vocês querem começar comentando aí eu sei que a Lê quer fazer mais um comentário vai o Rodrigo primeiro depois eu jogo para a Lê tá legal tá bom aquele objeto o tesserato né que você fala aqui aquilo é exatamente aquela figura geométrica de um de um cubo dentro de outro cubo de um octógono dentro de um octógono né é uma é uma estrutura e aquilo no filme é uma construção alguém construiu aquilo né você pergunta se aquelas imagens são de um único mundo também podemos compreender mundos paralelos na minha leitura aquelas imagens são do mundo real e aquilo do mundo que ele é o mundo real todos os mundos são reais mas do mundo que ele viveu com ela e na verdade não é só uma imagem aquilo transporta aquilo está acontecendo no mesmo momento do tempo o futuro e o passado estão se encontrando dentro daquela estrutura né aí você pergunta isso poderia compreender mundos paralelos poderia existem várias teorias de mundos paralelos universos paralelos inclusive talvez uma das que eu acho mais interessantes que mostra assim que bom isso dá assunto a mais de metro mas que você poderia ter mundos paralelos a partir de várias evoluções possíveis da realidade física e cada realidade física podia gerar um mundo diferente mas não é isso que é mostrado no filme no filme me parece que aquilo é um ponto de conexão entre o momento que ele está e aquela e aquela o quarto da menina o computador a máquina dentro do buraco negro aí sim num outro universo dentro do buraco negro é um outro universo tá certo passando as informações pra ele comunicar com ela então naquele 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 terceirato o passado e o presente se encontram de forma física né então acho que isso é isso que eles queriam falar e aí vem a pergunta de quem eram eles isso não fica claro no filme nenhum momento fica claro se esses são seres diferentes mas em algum momento se induz que eram humanos evoluídos que é uma evolução da espécie humana então são caras que demoraram bilhões de anos pra evoluir que evoluíram dentro de um outro universo com mais dimensões e que queriam garantir que os humanos nós nos salvássemos até pra garantir a própria existência deles no futuro porque senão isso poderia estar comprometido essa é a minha leitura mas essas coisas não são 100% claras então dá pra ter mais do que uma leitura do mesmo do mesmo episódio né vamos lá agora ler tem várias coisas naquela cena do tal do cubo né então eles até comentam entre eles entre o astronauta e o robô é que aquilo é uma tentativa de representação de muitas dimensões em três dimensões por isso que fica aquela representação estranha e é justamente o que o Rodrigo disse né você incluir ali o tempo como uma dimensão dependente e que no caso ele consegue ir do passado pro futuro com a mesma naturalidade que a gente vai daqui pra outra cidade né e sobe uma montanha então você consegue se comunicar ali com a mesma com a mesma facilidade então a gente que nós todos somos seres que trabalhamos em quatro dimensões então que são as três espaciais no tempo a gente não conseguiria ter percepção dessas outras dimensões por isso que foram então representadas daquela maneira que pra gente faz sentido que é aquela tridimensionalidade espacial então são várias dimensões representadas em três por isso que fica aquela coisa estranha a questão dos seres realmente eu achei que nesse filme né diferente do 2001 fica mais assim eles direcionam mais a nossa cabeça pra que a gente entenda esses seres então que estão interferindo na nossa realidade ajudando a gente a evoluir como sendo talvez humanos realmente no futuro que já conseguiram então essa capacidade de brincar com o tempo né de ir pra frente e pra trás então que eles voltam pra ajudar a gente nesses momentos cruciais da evolução né então eu também eu peguei desse take desse filme eu achei que foi mais eles estão direcionando a gente mais pra essa interpretação mas realmente fica em aberto porque não tá nada muito definido ali né e o único comentário que eu queria ter adicionado antes é a questão do título do filme interestelar né hoje a gente só tem uma um robô que a gente pode que a gente realmente construiu e que está num ambiente interestelar que são as voyagers né as missões as duas naves da voyagers que foram lançadas lançadas na década de 70 e que de fato saíram desse ambiente em torno do sol que a gente chama de heliosfera né que é todo o ambiente dominado pelo vento solar e tal que vai bem além do sistema planetário né e a gente conseguiu mandar robôs e sondas pra fora desse ambiente então agora estamos lá com robôzinhos medindo o vento interestelar então isso aconteceu agora em 2012 que saiu a primeira das naves da voyagers que conseguiu sair desse espaço em torno do sol da heliosfera então as nossas viagens interestelares ainda estão bem longe de acontecerem na realidade legal temos mais uma pergunta professor doutor Abud Dukan Haldani prêmio nobel da física de 16 diz que a distorção do espaço-tempo nos buracos de minhoca talvez permitisse viagens interestelares em menos tempo os anos luz seriam minutos luz é possível o que vocês acham perguntas difíceis não só uma uma questão né porque a gente a gente pensa a questão dos anos luz pra gente é uma unidade de distância né porque é o quanto de distância que um fóton de luz viaja na velocidade da luz ou alguma coisa viajaria na velocidade da luz então é uma unidade de distância agora se a gente conseguiria dentro de um buraco de minhoca fazer viagens mais rápidas com certeza né se isso de fato permitisse que a gente permanecesse vivo dentro do buraco de minhoca o que provavelmente não vai acontecer né dentro de todos os resultados das teorias a gente não conseguiria não colapsar dentro da gente mesmo então então realmente assim se conseguisse fazer algo que sobrevivesse a esse campo gravitacional a gente conseguiria ir muito mais rápido de fato do que né numa velocidade mais baixa é o Raul Daniel era colega meu lá em Princeton eu lembro bem da figura um cara bem interessante assim eu lembro de ter apanhado muito em alguns artigos dele que eram bem difíceis para tentar entender mas eu acho que o conceito o conceito é muito bem explicado no filme o conceito do buraco de minhoca que é a questão de você dobrar o espaço e se você for olhar muitas dessas viagens de longa distância na ficção científica partem desse princípio se você olhar Star Trek por exemplo você tem a famosa dobra espacial dobra espacial o que que é? você dobra o espaço na tua frente fura e atravessa e sai do outro lado e por isso você consegue andar distâncias muito grandes em pouco tempo né então esse é um conceito que se tenta usar e tem uma hora que ele explica isso no filme que ele pega um pedaço de papel ele dobra assim olha a distância daqui para cá dobra fura o papel com o lápis sai do outro lado e assim pronto cheguei na verdade ele está atravessando uma distância bidimensional através de um canal na terceira dimensão mais ou menos esse é o conceito então essa é uma das ideias que poderiam justificar poderiam explicar viagens de longa distância no espaço é tudo muito especulativo nada disso existe tá certo são possibilidades muito 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 pouco nada foi foi não existe nenhuma constatação da existência do buraco de minhópolis é uma possibilidade teórica né existe é muito possível que não dê para viajar longas distâncias no espaço é muito possível que realmente a velocidade da luz é um limite e que o mundo a nossa volta vai ser um mundo muito pequeno definido pela possibilidade da vida humana de chegar de um lugar para o outro né essa é uma possibilidade bastante razoável né hoje com o conhecimento que a gente tem a lei quer dizer alguma coisa vamos para a próxima podemos ir para a próxima essa questão do que que é real do que que na ficção extrapola né a gente se parar para pensar hoje no programa mais moderno que existe hoje na NASA que é o Artemis né que está tentando ver como que a gente vai viajar para Marte que é logo ali né e a gente precisa primeiro fazer 10 anos de uma exploração da Lua para criar um ambiente na Lua e depois fazer esse salto para Marte então assim a gente está engatinhando ainda nessas questões e uma coisa que a gente esqueceu de citar a questão da criação desse campo dessa gravidade artificial dentro da nave né que vem também de 2001 mas que de fato assim a gente hoje tem toda uma área de pesquisa dentro da medicina espacial que estuda os efeitos da microgravidade na nossa fisiologia e que de fato se você pensasse em uma viagem de longa distância inclusive pensando na questão para ir para Marte e ficar mais tempo a gente teria que simular talvez uma gravidade aí mais próxima do que nosso corpo foi adaptado para resistir porque isso de fato implica em várias coisas até no nosso DNA então tem toda uma questão aí para se pensar na questão da exploração de longo tempo exploração espacial isso é um bom ponto porque inclusive no filme a primeira perna da Viallica chegar em Saturno já é anos já já em animação suspensa ali porque são anos são dois, três anos para chegar em Saturno no filme então assim e Saturno também é logo ali então realmente essa questão da viagem em longa distância é um tema muito em aberto outra coisa bacana que você falou é essa história da simulação da gravidade que eu lembrei agora uma história engraçada sempre que você vê esses filmes de ficção científica é muito comum simular a gravidade com sistemas geratórios então assim no 2001 é assim também nesse filme também aquela estação espacial que eles chegam são os cilindros giravam a própria nave ela girava e eu lembro assim logo que eu entrei na física e o Zé conhece claramente conhece muito bem a figura eu tive um professor fantástico de física 1 primeiro ano primeiro semestre o professor Ernst Hamburger saudoso professor e um dos exercícios ele tem uma hora no curso que ele diz assim vamos imaginar o que acontece ele desenhava aquela nave lá do 2001 e pedia para a gente calcular os efeitos que esse sistema de giro ia causar dentro da nave e era muito engraçado porque assim vira uma bagunça você anda mais para um lado que para o outro você fica torto as coisas você joga uma bolinha a bolinha volta te pega na nuca várias brincadeiras muito divertidas que mostram que talvez não seja exatamente assim que a coisa vai funcionar mas para filme está bom essa caminhada no espaço é clássica do 2001 com aquele jeito deles andando e o filme repete aliás a plateia aqui fez bastante paralelos com 2001 até eu estava comentando aqui com o meu pessoal que 2001 é um filme impressionante como ele volta ele é uma referência bom o Everton Farias gostaria de ouvir mais sobre informações do que não sabemos com relação aos buracos negros e as implicações em telas então vocês têm algum comentário sobre essa questão dos buracos negros eu posso fazer um comentário provocativo uma informação sobre os buracos negros porque o que tem lá dentro ninguém sabe o buraco negro ele é uma singularidade no espaço e o tempo é como se você pegasse o espaço e o tempo e embrulhasse dentro de um pacote e você não consegue chegar lá dentro então ninguém sabe o que tem lá dentro uma das brincadeiras que muitas vezes eu vejo eu imagino se você estivesse fora do nosso universo olhando para o nosso universo muito provavelmente que você veria seria um buraco negro então o buraco negro é um sistema fechado aí tem um trabalho importante que é o trabalho que deixou famoso o Stephen Hawking que é a famosa radiação do corpo negro ele mostra que não só ele é fechado mas que ele com o tempo ele dissipa ele vai perdendo um pouquinho de energia ele vai dissipando até que ele evapora mas a gente não tem informação nenhuma sobre o que tem dentro do buraco negro está tudo colapsado lá dentro eu achei ótimo você citar a radiação de Hawking porque na verdade isso também é uma das questões do filme como é que ele se comunica com o robô então enviando sinais rádios dentro do buraco negro de dentro para fora isso não poderia acontecer justamente porque o campo gravitacional do buraco negro não permite escapar nada nem a luz a velocidade da luz ela é menor do que a velocidade de escape que seria ali daquele campo gravitacional então porém Hawking e outras pessoas outros físicos eles fizeram dentro da teoria que talvez existisse uma radiação capaz de escapar que seria então essa radiação de Hawking que seria outro tipo de energia ali que teria que ser criada mas a gente nunca detectou isso então Everton a gente assim não tem nenhuma informação diretamente do buraco negro mas o que a gente tem é toda a parte da teoria da evolução estelar que a gente a gente tem uma concepção muito boa do que provavelmente é feito o buraco negro e tudo isso e a gente tem também as informações dos arredores através das órbitas dos objetos próximos aos buracos negros a gente consegue entender a massa do buraco negro por exemplo ano passado com a primeira imagem feita do horizonte de eventos do buraco negro que foi feita ali por aquela rede de radiotelescópios pela primeira vez a gente teve uma observação mais direta do que está acontecendo ali em torno do buraco negro e anteriormente a gente tinha que observar próximos objetos próximos como estrelas por exemplo mas ainda é uma área muito boa de se explorar dentro da astronomia e da cosmologia para que a gente tenha talvez outros experimentos e a questão hoje em dia a gente tem as ondas gravitacionais esse experimento lido que o Rodrigo citou a gente também tem as informações das interações entre esses objetos supermassivos então eles promovem essas perturbações na malha do espaço-tempo e a gente consegue detectar com esse experimento super ultra maravilhoso e a gente conseguiu já detectar alguns sinais bem interessantes bem recentes mas então essas coisas novas que a gente está descobrindo está vindo de agora essa semana que publicaram um novo resultado com uma interação talvez entre dois buracos negros que aliás é exatamente a partir das interações entre esses objetos supermassivos que detetaram as ondas gravitacionais porque tem que ser realmente bichos bem grandes porque a onda gravitacional é muito difícil de ser detetada então quando você tem objetos bem grandes se interagindo você aumenta a chance de você detetar e só antes da gente migrar para a próxima pergunta eu queria também citar que as lentes gravitacionais que o Rodrigo citou para a gente isso na verdade foi um elemento de comprovação da teoria de Einstein você detectar a existência dessas lentes gravitacionais na verdade provou que a teoria ele validou a teoria de Einstein e isso aconteceu lá em 1919 através da observação de um eclipse solar total e então o que aconteceu eles mapearam onde estavam as estrelas que estariam atrás do Sol e aí quando teve o eclipse solar total eles ainda conseguiram medir a luz dessas estrelas porque a luz então sofria esse desvio que era ser efeito de lente por conta da massa do Sol e onde que eles mediram isso o eclipse passou sobre o Brasil em 1919 então houve uma distribuição de astrônomos que foram para Sobral no Nordeste brasileiro e conseguiram registrar então foi uma comissão de astrônomos europeus mas também tiveram astrônomos brasileiros nesse grupo e lá no Observatório Nacional no Rio de Janeiro a gente tem as imagens e tem no site do Observatório Nacional também os registros dessa expedição maravilhosa que aconteceu em 1919 e com isso se provou as medidas foram feitas no Brasil na cidade de Sobral no Nordeste e na África e na verdade as nossas placas do nosso eclipse foram mais satisfatórias na verdade para provar a teoria então a gente provou isso 100 anos atrás 101 anos atrás e a teoria e aí Einstein virou o físico mais pop do mundo porque ele tinha feito a teoria mas até então precisava de uma comprovação e aí ele virou esse pop star que ele é hoje grande Brasil na história da ciência Sobral Pois é eu gostei Rodrigo dessa deixa aí da Lê porque a gente na história da ciência gosta muito dessas pequenas coisas que acontecem e às vezes como ela falou Sobral lá no nosso Ceará ganhou uma importância eu queria até recomendar para quem não leu procura aí no Google existe um livro que é de uma grande escritora cearense se chama Ana Miranda já ganhou muitos prêmios de literatura só que ela escreveu um livro meio juvenil adulto que se chama O Peso da Luz que é exatamente sobre foi a forma meio poética que ela colocou não é exatamente física mas é a questão de que a luz foi atraída pelo sol e teve esse desvio que a lei explicou para nós que para observar esse desvio tem documentários da BBC só que no documentário da BBC eles não colocam Sobral colocam a África acho que é Prince o lugar onde eles observaram e é muito bacana gente porque inclusive a expedição ela é bancada pelos ingleses há várias expedições mas um dos caras patrocinadores fala a gente está dando dinheiro para deixar um judeuzinho a frase dele é bem documentada um judeuzinho alemão isso acontece em 19 está acabando a primeira guerra depois vai ter a segunda guerra e esse judeuzinho alemão vem aqui desafiar o Sir Isaac Newton isso é dito lá em Londres e daí como ela falou as chapas com as chapas ninguém discute hoje em dia discutem até com chapas mas enfim chapas são dados empíricos que mostraram que houve o desvio a constelação cresceu porque passando pelo sol teve aquele desvio muito bacana o peso da luz da Ana Miranda é da editora Armazém da Cultura e gente é genial é a história de um paraibano de Cajazeiras lá do interior da Paraíba que sai e vai até Sobral para acompanhar o que acontece por lá e a gente tem detalhes minuciosos de como foi a vida tinha a expedição americana inglesa e brasileira a nossa teve uns probleminhas técnicos como sempre mas eles fizeram as observações o céu não fechou porque o grande problema desses eclipses é o céu fechar e não dá para ver nada então foi muito legal antes de passar para a próxima pergunta que é mais uma questão de novo o pessoal está muito provocador aqui em termos de física eu acho ótimo hoje é um cineciência para a nossa cabeça soltar fumaça eu queria só antes de passar para a próxima pergunta fazer uma provocação aqui para vocês porque o Rodrigo mencionou mas não não aprofundou que o filme tem uma questão que é interessante que é paralela à questão da física tem a questão de que tudo acontece no fundo porque tem uma relação de um pai e de uma filha que é fortíssima vocês veem a dor da menina em saber que o pai vai e não volta a dor da cientista para saber que a ideia do plano A não tem que era um plano fake era o plano B mesmo de ir embora da terra e no fundo tem uma certa hora que vocês falaram que tem essa coisa do amor tem a ver com uma coisa tão racional matemática empírica e tudo mais eu queria que vocês dessem uma pinceladinha nisso antes da gente passar para a próxima eu vou já puxar aqui para a frase famosa do Carl Sagan que diz que a vastidão do universo ela só é tolerável através do amor porque a questão de trabalhar com espaço e de pensar na vastidão do universo ela traz para muita gente isso é uma questão até deprimente porque a gente pensa que a gente é tão insignificante flutuando nesse pálido ponto azul e tal porém se você pensar que isso na verdade mostra quão valiosa é a nossa existência e que para que tudo isso na verdade isso só vai ser justificável através de fato do amor e isso permeia não só esse filme mas outros todos os filmes de ficção científica a justificativa sempre cai nas relações humanas e é sempre bom lembrar que toda ciência na verdade ela é humana ela é feita por humanos então o nosso olhar vai estar sempre lá e a importância das relações humanas nunca vai ser superada por nenhum evento simplesmente físico ou químico ou biológico mas o Rodrigo pode falar bem porque ele tem uma filhinha né Rodrigo eu acho isso interessante porque essa é uma discussão sobre a natureza da ciência que eu acho que é bem legal muitas vezes e eu mesmo quando eu era novo comecei a estudar ciência a gente acha que a ciência descreve o universo na realidade o mundo e não é na verdade a ciência ela é a interpretação mais simples que o homem tem sobre a realidade mas ela é humana na partida não tem jeito ela é um produto da nossa mente então o mundo é assim não sei mas esse é o jeito mais fácil de entender o mundo mas retomando esse ponto do Zé existe um diálogo no filme que acho que a primeira vez eu não tinha me tocado tanto que é naquela hora que eles tem que decidir para que planeta que eles vão e aí tem a Anne Hathaway que quer ir para um determinado planeta que não é o planeta que no fim eles acabam indo porque ela porque ela gosta do cara porque ela tem um relacionamento com aquele com aquele particular cientista astronauta que vai para lá e nesse diálogo ele critica ela por causa disso ele diz assim não, mas você não está sendo imparcial e aí ela faz um diálogo sobre o amor ali sobre que o amor é quantificável que que é o grande elemento que define as pessoas etc e no fim ele decide ir para o outro planeta mesmo e ela fica bem zangada com essa história e ele fala não, o amor é uma questão utilitária biológica serve para espécies se propagar serve para para as pessoas se relacionarem socialmente etc no fim é que ele entende então a ficha só cai quando ele está lá dentro daquela estrutura e aí que ele se toca a real explicação da história acho bem legal legal vamos para a próxima pergunta Tiago Medeiros olá boa tarde boa tarde para todo mundo aliás tem o Alexandre que eu vou pedir para o Alexandre repetir a pergunta dele Alexandre Santos que você fez muito no começo Alexandre a gente tem uma dificuldade aqui no nessa plataforma em pegar as perguntas lá do começo então eu pedia para você repetir mas o Tiago atualmente seria impossível superar a velocidade da luz contudo será que poderíamos criar uma máquina que manipular a gravidade para promover viagens intergaláticas na verdade deixa eu completar a pergunta do Tiago que me passou aqui historiador da ciência tem um autor português Maquejo esqueci o primeiro nome dele ele é professor lá no Imperial College em Londres e ele escreveu um livro que se chama não sei se vocês dois conhecem mais rápido do que a velocidade da luz ele é um dos poucos cientistas da atualidade já não é nem atual que isso que eu estou contando para vocês já tem uns 15 anos mas não como ele próprio diz a melhor forma de você combater uma ideia que ninguém concorda é ninguém comentar sobre ela existe na verdade Rodrigo é uma história incrível porque ele levou uns 10 anos para conseguir publicar o artigo dele quando o artigo dele estava para ser publicado onde ele propõe um outro modelo para o universo uma queijo português de Londres ele descobriu que alguém no Canadá tinha uma trilha parecida então ele escreve para a revista e fala para a gráfica para as máquinas não publique meu artigo eu quero ir até o Canadá para conhecer essa única pessoa no mundo que tem uma ideia parecida com a dele mas enfim o que vocês acham essa história de manipular a gravidade uma máquina que pudesse porque não sei se a plateia já percebeu gravidade é a única coisa que a gente não tem um botãozinho a gente pode ter coisas que atraem que se repelem eletricidade magnetismo mas a gravidade infelizmente ela só só atrai a gente não consegue inverter a gravidade o que vocês querem comentar para o Tiago alguma coisa olha Tiago assim para a gente conseguir promover uma distorção na malha do espaço-tempo que seria essa interpretação da gravidade feita pela teoria de Einstein a gente precisaria criar uma massa muito grande num ponto muito pequeno que na verdade são essas questões de criação de singularidade então você acho que criar uma máquina que consiga manipular essa gravidade em torno da gente eu acho mais difícil talvez do que a gente tentar viajar na velocidade da luz tendo matéria mas assim nada é como diz mesmo Einstein disse não existe muito limite para a nossa imaginação e isso na verdade é ponto de partida para muitas teorias o próprio Einstein para ele criar essa teoria da relatividade ele teve que fazer esses experimentos imaginários e no qual ele viajava do lado de um fóton de luz para ele tentar entender a percepção de o que aconteceria para você que estava viajando na velocidade da luz e por que o tempo então teria essa dilatação do tempo então tudo isso partiu ali de um exercício mental dele então a gente não tem que parar de imaginar e sim na verdade esse é o ponto de partida de muitas teorias porém a gente tem que se basear nas evidências científicas que existem o rigor científico impõe isso a gente e por isso é legal extrapolar isso para uma ficção científica porque a gente não tem esse comprometimento você pode ir além então fica mais fácil você atribuir coisas e fazer acontecer na ficção científica no campo científico a gente tem que se a gente fica ali controlado pelas evidências científicas e a gente não tem muito espaço para ir além disso pelo que eu sei eu acho mais difícil você tentar criar uma máquina para manipular a gravidade do que pensar na viagem mas o que o Rodrigo acha? Eu vi a pergunta do Tiago e aqui eu queria ressaltar um tema aqui porque a pergunta dele não sei se é a percepção dele mas eu já vi muita gente falando isso assim tipo atualmente seria impossível superar a velocidade da luz o problema da velocidade da luz não é um problema tecnológico é um problema físico então não é que atualmente com o conhecimento que a gente tem hoje nunca não pode está proibido você não passa da velocidade da luz então ela é um limite mesmo existem eu já vi algumas teorias que eram meio malucas na época do pessoal que falava dos tachos seriam partículas que tem velocidade maior que a da luz ah mas então como é que elas tem a velocidade maior que a da luz porque elas foram criadas assim então pra elas a velocidade da luz é um limite inferior e não superior aí você tem uma física que você cria a partir disso mas isso é uma coisa especulativa não existe nenhuma evidência de que essas coisas realmente existam tem uma matemática divertida tem muito cientista muito físico muito matemático que curte a matemática pela matemática as implicações etc então é quase essa física taquiônica é quase como uma criação artística digamos assim mas a questão da velocidade da luz hoje para a ciência para o conhecimento total da ciência ela é um limite físico não é tecnológico você não passa não tem jeito tanto que essas questões que a gente está falando tipo buraco de minhoca hiperespaço dobra espacial essas coisas todas elas tentam dar elas não negam a velocidade da luz como limite tentam dar a volta usando outros modelos mentais que pudessem que pudessem ser imaginados mas hoje a velocidade da luz é um limite superior e mesmo assim até essa questão da existência do buraco de minhoca e muitas das teorias elas mostram que sim poderia existir é uma possibilidade da teoria porém é difícil que isso exista de forma natural então por exemplo a existência do buraco negro ela é uma parte da evolução estelar então a gente isso está muito bem entendido dentro da teoria da evolução estelar porém para existir um buraco de minhoca você precisaria como se tivessem dois buracos negros supermassivos em diferentes pontos criando uma distorção grande no espaço-tempo na malha do espaço-tempo em dois pontos para que se encontrasse então algumas dessas teorias elas nem preveem que isso aconteceria de forma natural né então isso está meio longe da minha casinha a minha casinha é muito mais aqui aplicada no sol está bem fora da minha casinha vamos lá gente tem ainda mais uma pergunta do Jota Lima meu colega já agitou muito incentivo a leitura por esse Brasil afora comigo um buraco negro poderia absorver outro buraco negro buraco negro é uma estrela muito massiva morta bem concentrada muita massa em pouca dimensão então é uma estrela pequena tipo o tamanho da terra com uma massa assim de vários sóis então se você pensar nisso não é que um engole o outro né mas existem sim já detecções de interações entre buracos negros um sentindo o campo gravitacional do outro né então meio que um espiralando naquele ralo gravitacional que foi criado pela existência dele e aí sim eles podem no momento de haver uma colisão né uma interação maior ali entre os buracos negros e isso sim geraria uma onda gravitacional monstra né que talvez seja bem fácil da gente detectar mas isso promoveria aí uma distorção do espaço-tempo bem bem crítica é em alguns cenários de evolução cósmica né quando você imagina o universo se espalhando e as estrelas apagando e colapsando e aí você pode imaginar que você vai ter uma enorme quantidade de buracos negros estrelas de nêutrons dominando né o espaço muito provavelmente sistemas binários essas coisas podem realmente acontecer mas eles interagem gravitacionalmente mas eu não conheço se já houve uma distinção de um sistema binário mesmo de buracos negros um orbitando o outro seria super interessante de imaginar não sei se isso já já apareceu assim com clareza nos dados experimentais é tem que estar ligado aí nos resultados do LIGO né que é o que vai dar essa evidência das ondas gravitacionais e das interações entre esses corpos massivos mas eu acho que teoricamente eles poderiam se fundir em algum momento se fundir um no outro e bom seria o que você falou seria um negócio deixa eu colocar uma aqui deixa eu ver isso pode colocar Lucas Luquinha pode colocar do Alexandre Santos 1818 é esse aqui tá aqui junto ele colocou muito cedo bom vocês já comentaram um pouco só pra dar uma reforçada né de certa forma o Rodrigo já deu uma uma pincelada quais os limites da ciência e do conhecimento e suas consequências e as análises da filosofia é o neocintificismo atualmente pergunta pra mim mas eu jogo pra vocês primeiro que são meus debatedores né vamos pra essa ideia dos limites né a gente eu não sei eu acho difícil a gente pensar em limites a priori né é eu acho eu resgato aqui um texto Zé que eu li há muitos anos atrás mas que é um texto que me chamou bastante atenção de um conhecido nosso também todo físico adoro esse cara que se chama Richard Feynman né o Feynman ele escreveu um texto onde ele dizia assim a ciência como empreendimento intelectual não tem limite mas enquanto empreendimento real talvez tenha que é você imaginar que o custo tanto financeiro de recursos de esforço pra dar um pequeno passo vai ser tão grande que não vale mais a pena e aí não é que a ciência acaba né mas ela as pessoas perdem o interesse nela e vão fazer outras coisas né então o Feynman escreveu isso mais ou menos acho que foi na década de 70 ele escreveu esse artigo e depois esse tema sobre o fim da ciência surgiu num episódio que foi que foi importante também que bom não sei quem se lembra disso mas existia um projeto enorme pra fazer um um grande acelerador de partículas nos Estados Unidos acho que era no Texas que chamava o Superconducting Super Collider SSC ia ser o maior observatório de partículas alimentares da história um negócio absurdo uma 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 era uma um consórcio internacional vários países financiando se esperava assim realmente breakthroughs na ciência breakthroughs na ciência de partículas etc e chega um lateral momento que o Congresso americano resolve suspender o projeto e diz não vale a pena é muito caro né e realmente parou não foi pra frente acabou esse projeto e aí surge essa discussão quer dizer vai chegar uma hora a ciência como ela é um produto humano e os humanos se organizam em termos de sociedades talvez chegue uma hora que a sociedade diga não vale mais a pena investir nisso porque o resultado o ganho marginal que a gente está tendo está muito pequeno comparado com o esforço social que a gente tem para chegar lá eu não sei eu acho que a gente ainda está muito longe disso né e a ciência ela tem vários aspectos né quer dizer várias ciências talvez a física de partículas chegue no limite mas daí tem a física da biologia a sociedade e um monte de outras coisas então eu não acredito que a ciência tenha um limite né porque o limite da ciência ele está muito ligado com a curiosidade humana e com a vontade que o homem tem de conhecer o mundo a sua volta mas talvez determinadas áreas cheguem um momento que passem a ser questionadas socialmente pelo esforço social que elas representam naquele momento histórico né isso não é impossível de imaginar isso já acontece né Rodrigo assim eu trabalho então por exemplo eu trabalho com a física do sol eu estudo as explosões no sol e os impactos que isso pode causar aqui na proximidade da terra no nosso campo gravitacional no nosso campo gravitacional tô louca no campo geomagnético na nossa atmosfera e tal existem questionamentos a respeito da importância desse tipo de ciência né quando a gente estuda física básica a gente responde isso a todo momento e aí entra a questão da importância da narrativa também que a gente falou aí sobre a questão do eclipse de Sobral né em alguns lugares nem é nem é reconhecida a importância dessa expedição no Brasil por quê? porque quem conta a história é quem ganha o poder da narrativa é quem na verdade define os investimentos depois em ciência e é por isso que eu acho que esse programa aqui do MIS é tão importante trazer a ciência usando os filmes né e discutir a importância da ciência na realidade das pessoas porque a gente precisa do apoio popular porque se a gente pensa que o físico que tá lá no laboratório fazendo uma pesquisa desconectada da minha vida não merece financiamento os nossos representantes no governo não vão direcionar isso hoje em dia até no Brasil tem essa questão toda da discussão da tal da ciência aplicada e é pra lá que tem aqui os recursos porém toda a ciência aplicada ela surge de uma ciência básica então assim quem define isso né então assim por isso que a importância da gente ensinar pelo menos a metodologia científica e que esses temas científicos sejam próximos da população em geral mesmo tô vendo ali alguma galera no chat falando sou de humanas mas eu tô gostando da discussão né então eu acho que a gente tem que conectar aqui todos os todas as nossas tribos né pra gente falar e entender que a ciência é fundamental pra nossa existência né não existe evolução da civilização humana sem ciência sem ciência de base e a gente tem que sempre brigar pra que não existam cortes porque realmente a ciência não tem fronteira a gente trabalha com todo mundo de todo lugar não tem limite porém a gente acaba sendo limitado por investimentos né econômicos então assim a gente precisa sobreviver né os cientistas são seres humanos que precisam comer então a gente precisa de investimento na ciência isso talvez seja o maior limite realmente muito legal gente isso me lembrou não sei se você conhece o Augusto Damiele sim sim você conhece Rodrigo o Augusto era do IAG é um astrofísico né bastante tinha uma época que ele estava sempre uma certa evidência na rede globo aí quando tinha um cometa passando alguma coisa acontecendo no céu mas ele também tinha esse pique de vocês aí que o pessoal está elogiando e eu queria agradecer muito que é expor o conhecimento para um público amplo o pessoal das humanas está aqui com a gente e curtiu muito né e o Augusto dizia olha que legal Rodrigo que não é o caso do Brasil infelizmente né mas tem vários países do mundo inclusive os Estados Unidos onde o Rodrigo estudou e a Alê está vivendo que quando você vai votar numa eleição você às vezes tem um caderninho que vem junto com a tua cédula e tem lá construção de um estádio na tua cidade você é a favor ou contra né construção de um shopping no teu bairro você é a favor ou contra né e está lá entrar num consórcio para construir um grande telescópio para achar metano lá longe né vai custar uma fortuna para a gente achar um pum cósmico né um peido do universo né um pouquinho de metano em algum lugar vai ser uma grande dica para nós que ali rolou alguma vida né e o Augusto me respondeu num bate-papo que a gente teve num debate que todos esses consórcios desculpa esses plebiscitos sempre dão positivo as populações Rodrigo se você consultar você quer que eu gaste dinheiro para descobrir se tem vida lá longe no universo sim interessante isso né toda a sociedade mais democrática como a Ale falou mais aberta ela quer que se coloque o dinheiro na ciência mesmo que o que adianta eu saber que tem metano naquela galáxia lá longe né mas as pessoas querem e a segunda coisa que ele me falou o Augusto para mim é uma grande referência uma grande inteligência aqui no Brasil faz tempo que eu não estou em contato com ele vou até procurá-lo aqui para trazê-lo no Cine Ciência mas ele também falou para mim assim para a gente fechar um pouco o Interestelar né pode ser vocês têm razão eu gostei que vocês falaram o pessoal colocou no chat que hoje em dia está como a Ale falou está mais para a gente voltar os nossos olhos do que a gente está fazendo aqui na Terra do que de fato a gente ir atrás de colônias espaciais né mas o Augusto falou uma coisa que fica assim uma provocação né um dia um dia a gente vai ter que sair da Terra e do Sistema Solar anyway tá certo o nosso futuro enquanto espécie humana pode ser que leve milhões de anos mas tudo a gente levou milhões de anos para chegar aqui né e pode ser que a gente leve milhões de anos para estabelecer colônias lá em cima mas por que que a gente vai ter que fazer isso porque um dia o nosso sol como a Ale já explicou para nós também vai colapsar também vai ser uma estrela que vai morrer muito triste né não tem estrela eterna não tem nada eterno nesse nem o céu é eterno isso alguns antigos pensavam que era outros não né no judaísmo Rodrigo quando você tem uma ideia muito nova e nasce uma estrela nova no céu então é dinâmico não tem ainda está ligado com o pensamento é mais maluco é meio cabalístico mas enfim bem legal muito bonita é bem legal é do Zohar naquele livro medieval bem místico né o início do Zohar que é a criação Deus cria mas ele dá uma é uma coisa que ele dá uma repuxada né e é engraçado que parece muitos primeiros instantes do Big Bang porque nem a luz sai ali do começo está tão concentrada tudo que demora um tempo é um universo opaco né ele parece um buraco negro mas não é buraco negro ainda né e aliás só pra vocês saberem né me empolguei aqui o maquejo vem com a teoria dele porque a gente pra explicar como é que a gente chegou do Big Bang nessa sala aqui que eu estou com a Alê lá em Niagara Falls em Buffalo e o Rodrigo aqui em São Paulo e essa galera maravilhosa aí de muito mais de 100 pessoas que passaram por aqui hoje né que estão firmes ainda nos assistindo é pra isso ter acontecido gente nós tivemos um problema né a hora que começou a criar a matéria e a matéria começou a se expandir a gente teve um momento que era pra ter colapsado né a força gravitacional não precisa ter a gente vai falar das ondas só a força gravitacional teria traído tudo de volta e o universo teria acabado bom como diz a Alê nós temos uma evidência muito forte que ele não acabou porque cá estamos nós vivos né tantos bilhões de anos depois portanto gente é a gente tem que explicar como é que a gente passou por aquele momento crítico e a explicação standard dos nossos dias é o universo atenção gente não é economia Rodrigo Rodrigo já pensou que eu estou mudando de ideia é o universo inflacionário tá teve um momento que a coisa deu uma corrida 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 para conseguir pular aquele colapso e uma queijo o que ele fala esse universo inflacionário é uma explicação muito ruim sabe muito feita para resolver o problema e na teoria dele como a velocidade da luz é variável a gente naquele momento do universo as coisas andavam numa velocidade maior que a da luz portanto não rolava o colapso mas gente esse tudo é um papo com o próximo debate queria agradecer muito Rodrigo muito Ale queria convidar todo mundo próximo Cine Ciência dia 20 de setembro cabeça aqui tempo da pandemia setembro já estamos 20 de setembro daqui a dois domingos jogo da imitação vamos conhecer agora uma outra figura incrível que é o Turing e toda aquela história que passa em Blaster lá na Inglaterra o domingo que vem não é Cine Ciência é como o Kleber anunciou no início é o Ex Libris vamos passar para o assunto literatura vocês vão ganhar quem estiver aqui vai ganhar PDF o autor será o Richard Zimmler um americano português que escreveu o best seller dele foi o último cabalista de Lisboa e vai estar aqui com a gente diretamente do Porto com uma comentadora de Lisboa e assim o nosso MIS em casa vai se tornando cada vez mais internacional Rodrigo muito obrigado Ale muito obrigado quero vocês de volta aqui e todo mundo se cuida com muita saúde até a próxima obrigado Zé muito bom obrigado a vocês obrigado tchau 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 tchau